Seja bem-vindo ao maior festival da música Que já começou Festa da música já chegou A maior família da Angola em ação E tem mais Traz os dois amigos A nossa festa já começou A maior família da Angola em ação E tem mais Traz os dois amigos E pode dar o teu toque Tira, 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 tira Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Entra na roda, entra na roda, entra na roda Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Tira, tira, tira Tira, tira, tira Me concedeu a vida Não estragou nada Não estragou nada Não estragou nada Tira, 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 tira 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 a camisa, tira a camisa, tira a camisa Entra na roda, entra na roda, entra na roda Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa A união faz a força Então vais a dar o suporte Festa da nossa cultura, sempre foi fé, nunca foi sorte Diferentes mas iguais, hoje é nós por nós Essa nação unida na vibração da mesma voz Quero família no ritmo Vem curtir a vibe, vamos levar a festa em todos os sítios Então tá tudo nice, porque vocês sabem o que já temos Unidos o mundo é pequeno, a estrada é todo terreno Da banda pro mundo inteiro, pro mundo inteiro, mama no tempo É, eheh, eheh, aha, eheh Nós traCO nada Eles tentaron nos travar, nós trago nada Nós trago nada Eles tentaram bloquear, nós trago nada Nessa família tá tudo bem, eu me sinto confortável Com a Unitem, com a Unitem, festa da musica Unindo todos somos mais forte, festa da musica dá capote Não é sorte, é capote, não é sorte, é capote Nessa união da Unitem, tá barulho, e nossa gonada Fala em mais, mandem mais boca Fala em mais, mandem mais boca Fala em mais, mandem mais boca Tá barul, ai não Tira, tira, capemba meu Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Entra na roda, entra na roda, entra na roda Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, 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 t